Não me diga o que já Chega no mar do sul da terra Eu te coughou O quanto a lei O quanto a lei O quanto a lei O quanto a lei Chega no mar do sul E assim, eu não vou fazer O pão, pãe, 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 pãe Abre o meu filho, e assim, eu não vou fazer Se eu roubar, o sul é que E assim, eu não vou fazer O pão, pãe, 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 pãe O pantasai, o pantasai O pantasai, o pantasai Se eu arramei 1960s Se eu roubar, o pantasai O pantasai, o pantasai O pantasai, o pantasai Pão, pãe, 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 pãe E assim, eu não vou falar Se eu roubar no sul Amém. Não, não há nada. Agora eu vou falar isso. Euo que Deus me engrocou. Agora eu vou falar isso. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Agora eu vou falar. Agora eu vou falar novamente. Vou falar isso agora. Vou falar isso agora. Eu tenho a consciência sobre isso. Aí eu falo com a vida. Mas... 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 E, antes sim, Mas... E, o que você pode dizer? A boca, o que você pode dizer? Mocê tri bom. Mocêa, o que é você? Mocêa! O que você vai fazer o que você vai fazer? E você, como vocês vão fazer o que você vai fazer? É isso aí. A gente, a gente já fez uma olhada? E a gente já fez uma olhada. E a gente já fez uma olhada? Isso é uma olhada. A olhada não é apenas ouvir. então o nome dele, ele vai querer cantar Mas como você quer dizer um tribolete Não tem aliança É isso que você quer adorar, porque você quer dizer que não tem! Todos os nossos olhos. Todos os pressionos, todos os pressionos, todos os pressionos... Não tem isso de mim, mas não tem chegando comigo O que é isso? Com que Ais ou o Savior e que Deus Jack estará no sério das pessoas. Você sabe isso? E você sabe disso? Você sabe que você sabe isso? Quando a pegamento está se esvigação. Isso fica por uma memória. Depois dessa pessoa a gente tem louvor. Você sabe que eu sou uma mulher dizendo que você não levou a lei. Então, nós não falamos sobre ele. Temos que vergonho hoje, sem dar a propósito. Vamos lá para ir para o carro, o mesmo que eu fale, mas eu faço o dia da tarde agora, mas eu tenho que fazer o carro pessoalmente, então vamos voltar a ser doido. Sim como é, vem, vem, vai para nós. Vamos lá, vamos lá, nossa, vamos lá. Não é outra coisa, vamos lá? Vamos lá para vergonha agora. Vamos lá, nós vamos lá. né? Né? Sim. É que não entende isso. Né? Claro. Né? Você não diz que eu não bebo. Você pode estudar. Né? Né? Se inscreva no canal. Amém. Amém Se inscreva no canal. Amém. 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 E o meu padre é gostar. Amém. 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 E o meu padre é gostar. Amém. Não sei. E não se enfadir, ser o mundo, onde é você, o mundo é mais Jérusalem, Jérusalem, se entende de Deus Vamos lá, vamos lá Jérusalem, Jérusalem, se entende de Deus Amém. 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 Se você quer ser muito mais E como eu sei e conhecê Que meneira e como eu sei Noętão é muito mais E eles arrebentam Eles arrebentam e eles arrebentam Amém! 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 Que visarei nisso da nossa igreja Chegou a gente, meu Deus Que visarei nisso da nossa igreja Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.